Você já teve a impressão de que a roupa preta esquenta mais do que a roupa branca? Oi, eu sou a Júlia e hoje a gente vai descobrir como as cores reagem quando recebem luz. Mas antes, curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você não perder nada! Mas se você quiser mais, você pode fazer parte do nosso Clube do Cientista Criativo e receber em casa experiências de robótica, biotecnologia e muito mais. É só você apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela agora! Se você utilizar esse cupom que está aparecendo agora aqui na tela, você vai ganhar 10% de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Responde rápido! Se eu colocar um gelo embaixo de um papel preto e um gelo embaixo de um papel branco, qual dos dois vai derreter mais rápido? Tempo para pensar! Acredite ou não, mas o gelo que está embaixo do papel preto vai derreter primeiro! Não acredita? Então vem comigo fazer essa experiência porque eu posso provar! Para essa experiência vai ser muito simples. Você só vai precisar de dois pedacinhos de papel, um branco e um preto. Você pode pintar se você não tiver. Eu pintei o meu porque eu não tinha papel preto aqui. Dois cubinhos de gelo e um recipiente para você conseguir montar a sua experiência. Aí você vai colocar os dois gelos em cima da tábua e vai colocar os papeizinhos por cima. E aí você vai levar para algum lugar na sua casa que bata um pouquinho de sol. Pode ser na janela ou pode ser do lado de fora se você morar em uma casa. Eu vou levar o meu lá fora, vou montar e a gente vai ver o resultado dessa experiência. Mas como que isso aconteceu? Isso aconteceu por causa da luz! Sabe por quê? Eu vou te contar um segredo. Uma bola vermelha tem todas as cores, menos a vermelha. Que? Mas ela é vermelha, eu tô vendo vermelha. Como que não tem vermelho? É mágica? É silência. No vídeo do holograma do celular, o Vitor falou sobre reflexão. Vocês viram esse vídeo? Se você não viu, é só você clicar no card aqui em cima para você acompanhar essa experiência. Então, a bola vermelha reflete só a luz vermelha e engole todas as outras. E essas luzes que ela engole se transformam em calor. E a gente chama isso de irradiação térmica. Sabe quando a gente corre bastante e fica todo suado? Então, isso é o que acontece com as moléculas do papel na nossa experiência. Quando o papel absorve luz, as moléculas ficam todas agitadas. Não sabe o que é uma molécula? Não tem problema. Clica aqui no card para você assistir o nosso vídeo e entender o que é uma molécula e como elas funcionam. No nosso experimento, o papel pintado de preto engole muito a luz e não reflete quase nada. As moléculas ficam super agitadas e ele esquenta mais. Isso faz o gelo derreter mais rápido. Já o branco é a junção de todas as cores. E se estamos vendo ele, é porque o papel está refletindo quase todas as cores e absorvendo muito pouco. Então, suas moléculas não se agitaram muito e não produziram muito calor. Por isso, o gelo demorou mais para derreter. E é porque as cores escuras engolem mais luz que a maioria das roupas de inverno são escuras. Você já percebeu? É como se as cores ajudassem a gente a ficar mais quentinho. Viu como é fácil aprender sobre ciência e tecnologia dentro de casa? Eu te espero no próximo episódio do Tec em Casa. Tchau! Quem não dá uma... Ficou bom? E se você... Se você usar... Usar? E se você usar... E se você ficar... E se você assistir...